Se tu estás contente, bata as palmas Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, bata as palmas Se tu estás contente, bata o pé Se tu estás contente, bata o pé Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, bata o pé Se tu estás contente, agregalhadas Se tu estás contente, agargalhadas Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, agargalhadas Se tu estás contente, grita viva! Viva! Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, grita viva! Viva! Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contento em grita, viva, viva